Item 8, processo 48.500.820.2014.9. Recurso administrativo interposto pela companhia do Alegre de São Francisco em face do AI 39 de 2015 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cronograma de obras de recapacitação do C1 da linha de transmissão Ribeirão Recife 2, em 230KV, e C1 da linha de transmissão Angelin Ribeirão com 230KV. Diretor relator, doutor Reif Barros. Entre 24 e 28 de março de 2014, a SFE procedeu à fiscalização com o objetivo de verificar o cumprimento do cronograma de implantação das obras de recapacitação do circuito 1 da linha 230KV Ribeirão Recife 2 e também circuito 1 da linha 230KV Angelin Ribeirão, autorizadas a CHES pela resolução 2823, 22 de março de 2011. Na fiscalização, foi registrada a não conformidade N1 por não ter atendido a data limite de 30 de março de 2013 para a conclusão dos empreendimentos. Tal não conformidade consta no relatório de fiscalização 1.166, parte integrando o termo de notificação 0147, emitido em 12 de setembro de 2014. Em resposta ao ofício 615 da SFE, emitido em 27 de novembro de 2014, a ONS apresentou a carta à ONS 1978, de 15 de dezembro de 2014, em parecer relatando os impactos no sistema de delegado nacional decorrente do atraso da entrada em operação das citadas recapacitações. A CHES apresentou suas justificativas e esclarecimentos ao termo de notificação e, após suas análises, a SFE concluiu que a não conformidade N1 restou confirmada, a qual motivou a lavratura do autoinfração, o 039, com aplicação da penalidade no valor de R$ 623.302,47, conforme aviso do recebimento acostado aos autos. A CHES recebeu autoinfração em 15 de abril de 2015. Em 27 de abril de 2015, formado de documento sem número, a CHES interpôs recursos administrativos e, após juízo e aconselhação, realizada em 15 de maio de 2015, a SFE manteve a penalidade. Em 1 de junho de 2015, o processo será distribuído no relatório. Trata-se de apreciação do recurso administrativo interposto pela CHES contra a decisão da SFE, que aplicou a penalidade de multa em razão do descumprimento do cronograma de implantação da exorba de recapacitação do Circuito 1 da linha 230KV Ribeirão-Ricife 2 e também do Circuito 1 da linha 230KV Angeli Ribeirão, autorizadas à CHES pela resolução autorizativa de 233, emitida em 22 de março de 2011. Essas recaptações permitem a ampliação dos limites de carregamento de curta duração, no caso aí, 437A para 621A. Ao apreciar a tempestividade do recurso, observe que a CHES foi intimada via aviso de recebimento datado de 15 de abril de 2015. Assim, a peça recursal demonstra a sua tempestividade. Inicialmente, a CHES requer que seja decretada a nulidade. Esse item é um item recorrente levantado pela CHES, que eu já li nos votos anteriores. Vencido os requisitos de tempestividade e legalidade, observe que a citada resolução autorizativa materializou a necessidade de obra de recapacitação identificada na Consolidação de Obras na Rede Básica, período de 2010 a 2012, editada pelo Ministério da Minas e Energia, após ouvir o INS e a EPE. Não por outro motivo, porque o reforço deveria ter sido concluído em 30 de março de 2013. Identificado o atraso, o INS, provocado pela CFE, assim se manifestou acerca da implantação dos reforços. Com relação aos empreendimentos associados dentro da operação da recapacitação da linha 230KV-Circuito 1, Ribeirão-Ricif 2 e da linha Angelim-Ribeirão, também 230KV-Circuito 1, informamos os seguintes eventos no período compreendido entre a data estabelecida do alto e autógrafo até a presente data. Não foi registrada dificuldade de controle de tensão ou de carregamento do sistema de transmissão, porque faz bem parte da linha 230KV-Ribeirão-Ricif 2, e da linha Angelim-Ribeirão-Circuito 1, em condição normal de operação. Foi registrada uma ocorrência no sistema que, caso a recapacitação da LT Angelim-Ribeirão estivesse em operação, teria sido evitada a sobrecarga em equipamento do sistema de transmissão ou e corte de transferência de carga conforme segue. Houve um desligamento do barramento 230KV-04B1 na associação de CIFI-2 e dos equipamentos linhas a ele conectado no dia 11 de abril de 2014, às 19h32, face à explosão do transformador de corrente, o TC-94M2, na linha 230KV-Ribeirão-Ricif 2, no terminal da associação em CIFI-2. E durante a disponibilidade da linha 230KV-Ribeirão-Ricif 2, no circuito 1, houve uma sobrecarga no circuito remanescente, a Angelim-Ribeirão-Riculto 1, sendo necessária a transferência de cargas pela CELP, da associação Ribeirão-Ribeirão-Pirapoma-2. Caso a recapacitação da LT dentro da Angelim-Ribeirão-Riculto 1 estivesse concluída, o carregamento dessa linha, nesta contingência, não ultrapassaria o novo limite de longa duração, no caso aí estudado, foi 621 A. Da manifestação do INS, extraímos duas informações importantes. A primeira confirma que o reforço representa a solução estrutural para suportar contingência nas relações. A segunda, mais preocupante, revela que o atraso nas obras sujeitou a linha não recapacitada à sobrecarga e transferência de carga, com consequências diretas no atendimento de carga suprida por essas linhas. A lega concessionária é que inicialmente solicitou o prazo de 30 meses para a realização dos reforços, o que não foi contemplado na resolução autorizativa. Além disso, argumenta Scherz, considerou realizado desligamento nos finais de semana e que, entretanto, o INS impôs restrições operativas que limitavam os desligamentos somente aos domingos e para apenas uma das linhas por vez. Essas restrições levariam de 24 para 42 meses o prazo necessário para a conclusão das obras. Por fim, acrescenta que parte do atraso devia ser por dificuldade enfrentada pelas empresas contratadas para a realização das obras. A fiscalização realizada em março de 2014, 12 meses após a data prevista para a entrada de operação comercial das instalações, verificou que o cronograma de implantação previa a conclusão das instalações apenas em maio de 2015, ou seja, 25 meses da data pactuada, mais que o dobro, portanto, do prazo pactuado na resolução autorizativa de 2018. Assim, a despeito sendo atos que afetam a gestão empresarial, os argumentos traduzidos pela chefe carecem de razoabilidade. Adicionalmente, em consulta ao CIGET, atualizado em 11 de agosto de 2015, observei que o novo marco de operação comercial da linha 230 KV Angelim Ribeirão está previsto para o final de julho de 2015 e o da linha 230 KV Ribeirão está previsto somente para o final de outubro, o que corrobora com a ausência de negros, casualidade entre os argumentos trazidos pela chefe e o atraso observado. Obras previstas para ser executadas em 24 meses estão com previsão de serem concluídas em 55 meses. A tabela 1 apresenta a dosimetria considerada para aplicação da penalidade. Então, a tabela 1 tem a gravidade dos usuários de vantagem e as dosimetrias adotadas. Isso levaria a um valor total de R$ 623.302,47. A Chesse arguia da ausimetria dependendo da data aplicada, discorde do percentual de 25%, atribuída à gravidade da infração, sob o argumento de que não houve qualquer evento ou intercorrência devido ao atraso verificado. Para o quesito da abrangência, a Chesse considera o suficiente sua vinculação com o pago local da infração e, por fim, manifesta sua discordância com a utilização da totalidade da receita por ela percebida com base no cálculo aplicado. Esse é um assunto já debatido nos outros votos. Eu passaria para o item 19. Eu lembro que a fiscalização foi realizada 12 meses após a data prevista para entrar em operação comercial dos repostos autorizados e que, ainda hoje, um ano e meio após a fiscalização, as obras ainda não foram concluídas. Na exposição de motivos para o autoinfração, o 039, em respeito aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade e da motivação dos atos administrativos, a SFE apresentou memória de cálculo da multa aplicada, além das considerações relativas a cada condicionante, conforme mencionado no artigo 5º e 16 da resolução 63, observando os percentuais máximos permitidos no inciso décimo do artigo terceiro da lei 9.427, de 26 de dezembro de 1916. Portanto, senhores diretores, avaliou como correta, legal e justa a dosimetria aplicada pela SFE. Assim, a dosimetria considerou, além da abrangência, a gravidade, os danos resultantes da infração para a prestação de serviços e para os usuários e reincidência, pois ocorreu infração de igual natureza em período inferior a 12 meses, contada da decisão e recorrível conforme o despacho anel de 4.204, de 27 de 2014. Por fim, quanto à utilização do faturamento total, esse assunto já recorrente, eu já vou passar direto para o dispositivo. Diante do exposto do que consta no processo de 48.500, o voto por conhecer do recurso administrativo e depois pela Chesse, quanto ao autoinflação de 039, lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços da Eletricidade, que aplicou a penalidade de multa em razão do descumprimento do cronograma de implantação das obras de recapacitação do circuito 1 da linha 230KV Ribeirão-Recife 2 e do circuito 1 da linha 230KV Angeli-Ribeirão, autorizada pela resolução de 2.803 e 22 de março de 2011, para no mérito negar aprovimento e manter a multa no valor de R$ 623.302,47, valor esse que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CHESF contra o alto de infração 39 de 2015, de 2015, lavrado pela SFE, para no mérito negar o aprovimento e manter a multa no valor de R$ 623.332,00. Próximo. do que o relator. Não.